Oi pessoal, nós estamos aqui na sede do IBDFAN Nacional em Belo Horizonte. Hoje nós vamos participar do podcast do IBDFAN e vamos tratar do tema da guarda e suas transformações ao longo do tempo até chegar na nossa pós-modernidade. Eu sou Isabela Paranaguá, sou advogada, vice-presidente do IBDFAN Piauí e estou presidente da Comissão Especial de Direito das Sucessões do Conselho Federal da OAB. Aqui comigo, nessa mesa calorosa, estão Vládia Feitosa, que é advogada, membro consultora do IBDFAN Ceará e também é presidente da Comissão Especial de Direito das Famílias do Conselho Federal da OAB. E a doutora Cláudia Paranaguá, advogada, membro fundadora do IBDFAN Piauí e atualmente presidente do IBDFAN Piauí. Oi meninas, tudo bem? Tudo bom. Nós somos muito próximas, então vai ser um bate-papo com muita interação e intimidade também, tá pessoal? Aqui nós estamos para falar dessas transformações, com enfoque também na passagem que a lei teve, que as leis tiveram. Nós temos uma lei da Guarda Compartilhada de 2008, sabemos disso, e uma nova lei da Guarda Compartilhada e hoje nós estamos falando, nessas últimas semanas, de mais uma alteração que envolve a Guarda Compartilhada no Brasil, que é a Lei 14.713 de 2023. Então, doutora Cláudia Vládia, começando pela doutora Cláudia, eu gostaria que você fizesse as primeiras considerações sobre esses aspectos atuais da Guarda, falando aí um pouquinho de cada uma delas no Brasil. Bem, para mim é um prazer estar com vocês aqui, está aqui no IBDFAM, na sede do nosso querido IBDFAM. E esse tema da Guarda é um tema que ele é em transformação a todo instante, né? Sempre a situação vai surgindo e a gente precisa fazer as adequações. E com relação a essa última modificação, eu achei super pertinente, agora desse ano de 2023, porque, assim, ela trata, ela traz visibilidade para um tema que a gente sabe que existem dispositivos legais para a gente questionar isso na justiça, mas um país como o Brasil, com o nível de violência doméstica que nós temos. Infelizmente, nós ranqueamos de forma negativa na violência de gênero, e também contra as crianças e adolescentes insistentemente. E, infelizmente, esses dados, eu estou falando de dados, esses dados, eles não conseguem ser reduzidos. Então, toda política que venha para que a gente combata, erradique a violência contra a mulher é fundamental. E essa lei, agora de 2023, que faz essa alteração na guarda compartilhada, no meu entendimento, é sobre isso, é um tema central. Nós sabemos também, por uma questão cultural, as mulheres não têm igualdade em relação aos homens. A Constituição Federal, lá em 88, trouxe essa igualdade meramente formal, mas se a gente olhar para o lado, não precisa ir muito distante, que nós vamos encontrar situações de desigualdade. E, por isso, o sistema, ele precisa, a todo instante, fazer as correções necessárias, porque se busca no sistema justiça. E justiça se faz com igualdade, mas uma igualdade que você consiga realmente observar, ver no seu dia a dia. Sim. Então, a guarda compartilhada com essa vedação, agora, ela é muito importante, porque ela, ou até, Vládia, analisando que a lei é tão nova, a gente ainda está como observador, daqui a pouco a gente vai meter a mão na massa, que é um experimento, agora, de como é que ela vai se amaldar. Eu falo que o protocolo, o julgamento, o protocolo do CNJ, de julgamento sobre perspectiva de gênero, é, de certa forma, tem uma conexão com essa lei de 2023, porque ele traz essa responsabilidade para o juiz, para o Ministério Público, de fazer um julgamento transversal, que é o fundamento de você trazer um novo julgamento, um novo olhar, uma nova lente para a justiça julgar esses casos, que são casuísticos, mas que a gente precisa, a todo instante, fazer uma correção. Afinal de contas, estamos no Estado Democrático de Direito, onde os direitos têm que ser iguais. É verdade, doutora Cláudia, mas, então, para a gente fazer essa passagem, para aqueles que estão nos assistindo, até chegar nessa atualização da lei, que é de 2023, que ela vem para alterar, pessoal, o Código Civil, nós precisamos falar um pouquinho mais sobre essa passagem, a lei, fonte primeira do direito. Então, o Brasil, como o Vlad estava falando aqui nos bastidores conosco, uma atividade muito forte de legislativo. Então, assim, vamos falar um pouquinho dessa passagem da guarda e, Vlad, eu queria que você explicasse essa passagem da guarda com aspectos e diferenças de guarda para a convivência, que muitas pessoas têm dúvidas acerca disso. É importante, né, Isabela? Conversávamos mesmo aqui no bastidor justamente sobre essa intensa atividade de lei diferente aqui do Brasil, porque o brasileiro adora ter uma lei para chamar de sua. E com a guarda compartilhada não foi diferente, porque uma guarda, uma modalidade de guarda, um instituto jurídico que surge num contexto, nas varas de família, de processos de jurisdição voluntária, de processos nos quais se verificava o consenso entre as partes e os juízes, mesmo sem lei, antes de 2008, já aplicavam a guarda compartilhada, no que a gente chama de juízo de equidade. Ou seja, quando não há uma lei, mas o juiz, ele pode decidir para além da legalidade estrita. No direito de família isso é possível. Então, de tanto se aplicar essa modalidade de guarda já compartilhada, surge a lei. A lei regulamentando essa nova modalidade que difere do que a gente entende por convivência, porque as pessoas confundem muito o que é a guarda, o que é a convivência, e a guarda compartilhada vem nessa possibilidade de uma tomada de decisão conjunta dos aspectos importantes da vida da prole entre os genitores e a convivência, seja materno-filial, seja paterno-filial, daquele tempo mesmo de convívio entre os pais e os filhos e não aquela alternância de residência que muito se pensa que existe na guarda compartilhada, que isso aí é guarda alternada e por vezes nem se recomenda, especialmente quando a gente tem ali crianças de tenridade, né, crianças muito pequenas, então as pessoas confundem isso aí. Então, a guarda compartilhada, ela surge. Surge até, Isabela, para chamar esses pais para uma parentalidade ativa, para uma participação real, né, oficial, como se diz, né, Cláudia, desse dia a dia familiar, junto aos filhos. Então, vem 2008, vem instituir essa guarda compartilhada. E aí a gente passa mais um tempo e tem a lei de 2014, que já num cenário de guarda compartilhada previsto no nosso ordenamento jurídico ao lado da guarda unilateral, a gente passa a ter essa guarda compartilhada na modalidade compulsória. Então, essa é a passagem do tempo, né, isso sempre vindo, como eu falo, muito a reboque dos fatos, né, a reboque do que a gente passa a ver no dia a dia do judiciário, no cotidiano, da vida das pessoas, nas matérias jornalísticas, na mídia. Então, isso passa a ser a regra. Isso já também acontecia muito no dia a dia das varas de família. Quem advoga sabe que entre 2008 e 2014 isso passou praticamente a ser a regra, mas isso ainda não estava regulamentado. Daí a lei vem em sacramenta. Assim como eu acredito, Isabela, que essa lei de 2023, ela vem muito nesse contexto também. Ou seja, a gente precisa de uma lei para chamar de nossa, né, mas esse contexto de não se aplicar, de se desaconselhar a aplicação de uma guarda compartilhada num contexto de violência doméstica, isso já era possível. Isso já acontecia, aliás, isso já acontece pela própria interpretação teleológica, ou seja, né, uma interpretação que o juiz vai dar caso a caso, do Código Civil, que já está aí no nosso ordenamento jurídico, com base no 1584. Então, independentemente dessa lei, que como Cláudia falou, é bem-vinda, ela traz sim uma perspectiva de gênero, né, um olhar através das lentes de gênero para essa questão da fixação da guarda compartilhada, mas isso já era possível de ser aplicado, na minha opinião, através do ordenamento jurídico, não só do juiz aplicar, mas como da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, também requerer a guarda unilateral nos casos em que havia violência dentro de um contexto de ruptura familiar. Então, eu acho que, assim, o contexto é mais ou menos isso. Sempre a lei vindo regulamentar contextos que a gente já acaba vendo na prática, mas que a gente parece que reclama a necessidade de se positivar isso aí no papel. Verdade, Vlad, excelentes considerações. E ainda falando da lei como fonte primeira do direito, como eu estava falando, eu gosto muito de utilizar para explicar rapidamente que o direito é fato, valor e norma. Aquela teoria tridimensional inegável que é o conceito de direito para Miguel Reale. Então, é essa valoração da sociedade com esses fatos que não deixaram, infelizmente, de existir, que são os números alarmantes de violência doméstica contra a mulher. E, no caso desta lei atual, que é também, na sua redação, ela trata de violência familiar também. Aqui a gente também vai explicar a diferença. Eu queria adentrar agora nas atualizações que a Maria da Penha fez ao longo do tempo e uma pergunta que eu deixo. Por que, então, nós temos tantas leis e não temos ainda a efetividade de tudo isso? E até o ponto de termos que ter editado mais uma redação, mais um acréscimo de parágrafo. Então, a gente vê que a Maria da Penha, todo ano, ela vem se atualizando. Claro que, quando a gente observa as atualizações, são todas importantes na sua redação, sempre na tentativa de proteger essa mulher. Mas eu queria, doutora Cláudia, agora, que você comentasse sobre essa visão de gênero, a relação da Maria da Penha, da lei, com essa questão de gênero que foi incluída agora, com essa alteração do 1584. Nossa, Cláudia, um outro podcast aqui. Porque aí é um somatório de fatores, profundo aí. Ela vai responder. Essa bola eu passo. Pronto, então, é assim, políticas afirmativas, legislação e necessária. Mas eu estava observando, quando ocorreu a Instituição da Guarda Compartilhada aqui no Brasil, eu percebi essa possibilidade de se utilizar o Instituto da Guarda Compartilhada, muito bem-vindo, justamente para um controle do agressor numa discussão desse processo da vara de família. E lá, eu acho que, eu não sei se falei com vocês, a Bela, eu acho que com o Blájia, e, mais ou menos, a gente vai sentindo. Porque quem está na prática da advocacia, lá na banca, vai percebendo. É a história da mão na massa que eu falei aqui. E essas atualizações lá da Lei Maria da Penha, todas bem-vindas, e a gente fala, ah, toda hora tem uma atualização. A gente ouve muito falar isso aí, mas são todas necessárias. Eu não conheci nenhuma, até o momento, que não fosse muito bem-vinda, que fosse uma perfumaria, porque a gente precisa. Porque esse assunto não cansa. Esse assunto não cansa. E precisa ser enfrentado a todo instante. Mas essa necessidade, eu estava pensando agora, quando você lançou esse questionamento aqui para a gente, de que, na verdade, existe uma desconexão no sistema. Sistema brasileiro, judiciário, a parte do executivo, as casas. Porque a gente precisa de um maestro para que a orquestra esteja em sintonia, o mesmo tom. Enquanto a gente não tiver uma cultura, um entendimento, o sentido, o sentir dessa necessidade, que é algo de dentro para fora, em que a sociedade venha mesmo, contribuir, participar efetivamente desses tabus e dessa cultura patriarcal, sem dúvida. E nós vamos ficar nesse trajeto de estar aqui, tendo que dar uma enxugada ali, tendo que... Porque é o termômetro que a gente vai ficando para... Evoluindo e evoluindo. Evoluindo. Por isso que eu, às vezes, não gosto até de utilizar a palavra evolução. Fico falando de transformação, porque muitas vezes a gente não sabe se a transformação é boa, é ruim. E a gente joga... O recurso nunca é linear, né? Exatamente. Nunca é linear. E na situação do Brasil, de violência doméstica, violência geral, mas violência doméstica, a gente está falando sobre isso aqui, é aquela coisa, a gente tem que trocar o pneu do carro com ele andando. Não tem tempo para ficar maturando uma situação, para a gente depois decidir, enquanto isso, milhares de mulheres são violentadas, assassinadas, mutiladas o tempo todo no Brasil. E eu ouso dizer, Cláudia, assim, complementando, já que Bela falou muito que aqui é um bate-papo, que não só as casas, elas têm essa desconexão para que o resultado seja mais eficiente, para que a gente catalise os resultados. Mas eu ouso dizer também que isso perpassa até no meio jurídico, que é o nosso, pela formação acadêmica dos profissionais que saem para o mercado e que vão ocupar todas essas casas. Então, toda essa perspectiva de gênero, ela já tem que acontecer nos bancos de faculdade. Então, tem que começar de antes, e não quando a gente já está no mercado de trabalho, tendo que fazer rodar toda essa estrutura. A advocacia também, ela tem que ter um papel muito fundamental, já que nós estávamos a falar de protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e não só o judiciário, porque a realidade é que mesmo antes desse protocolo ser uma recomendação em março desse ano passar a ser de aplicação compulsória, muitos tribunais, através de magistrados homens e mulheres, eles já vinham aplicando julgamento com perspectiva de gênero, não precisa ouvir um documento. Em contrapartida, mesmo após o protocolo virar de aplicação obrigatória, Isabela e Cláudia, a gente continua observando magistrados, homens e mulheres, e aqui eu ressalto mulheres, por quê? Porque o machismo também advém de mulheres que são resistentes ao desmonte do patriarcado e continuam a proferir decisões que vão de encontro a toda essa realidade, a todas essas políticas afirmativas. Gerando violências processuais. Isso, gerando violência processual e institucional, Isabela, porque revitimiza a mulher. Ou seja, essa violência é praticada por uma instituição que deveria tutelar essa mulher. Então, aí o papel da advocacia brasileira, e mais especificamente da advocacia de família e de sucessões, é de extrema importância, porque vai caber a nós, através das nossas teses que chegam ao judiciário, tirar do papel esse protocolo e torná-lo realidade. Para que a gente crie um movimento de cultura que, de fato, faça diminuir essa violência. Essa violência processual através de uma litigância abusiva. Essa violência institucional. Então, está nas nossas mãos também. Mas é uma tarefa hercúlea, né, Cláudia? É demais. E é verdade, Flávia. A gente percebe que quem tem esse amadurecimento para a atuação do direito de família deve trabalhar entre o ideal. O ideal a gente sempre está recebendo através... Vamos falar que o direito de família brasileiro, ele tem sido um dos mais modernos do mundo em termos de atualizações, de conquistas. Mas a gente tem que trabalhar entre esse ideal e o que nós temos hoje na realidade. O possível. E é o que a gente recebe, por exemplo, somos as três advogadas de direito de família e sucessões, e o que é o possível dentro da demanda que chega até o escritório. Então, a gente tem o ideal, que é o que está escrito no protocolo de gênero, o ideal, que são as erradicações nas tentativas ali da Maria da Penha, muito, uma lei festejada no mundo inteiro, porque a gente tem um país com uma lei específica para combater essa violência doméstica contra a mulher, e a gente tem atualizações em cima de atualizações. Então, é o ideal, é aquele meio, e nós estamos nesse meio, porque nós somos os transmissores, tanto apaziguadores no judiciário, como nessa advocacia extrajudicial, e que nós temos tido cada vez mais aspectos essenciais de uma advocacia que precisa ser realmente, como o IBDFAM gosta de falar, e hoje é muito replicada no Brasil, humana e humanizadora. Isso. E, assim, eu acredito que a gente precisa fazer as perguntas corretas com relação a esse tema, e a gente não tem feito isso aí, porque a Lei Maria da Penha é de 2006, e nós não conseguimos ainda, infelizmente, fazer um certo equilíbrio com relação à erradicação da violência contra a mulher, tanto é que essa lei de 2023, agora que a gente está falando, é por conta disso. Isso. Que a gente não consegue enfrentar esse tema. Então, é uma temática que a gente precisa colocar como central e como fundamento de toda a educação brasileira. Lá da escola básica, passando pelas universidades, que o protocolo de gênero, ele seja obrigatório o curso de formação, para o sistema de justiça, tanto a magistratura, como o Ministério Público, como os defensores, como os advogados e advogadas. É algo que eu até falei a palavra maestro, porque, na verdade, o maestro tinha que ser a sociedade. Ela seria o maestro disso. Porque a gente faria uma transformação cultural, para a gente poder realmente conseguir um resultado efetivo que não seja preciso fazer tantas, tantas legislações que elas são necessárias, porque nós não conseguimos fazer conexão. É verdade, doutora Cláudia. E eu vou pedir, então, agora para vocês, que são as maestras desse podcast, explicarem diretamente sobre a guarda. Então, eu vou ler, vou tomar a gentileza aqui de fazer uma leitura de como está a alteração. A guarda, sabemos que a regra da guarda é a compartilhada, isso desde 2008, com a nova lei de 2014, e vem aqui a essa alteração, que diz, aplica-se a guarda compartilhada, salvo quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de um risco de violência doméstica ou familiar. É o assunto mais em voga hoje na nossa área. E eu queria que cada uma de vocês explicasse o seu entendimento. E aí, você quer começar? Então, a gente vai no bate-bola aqui. É uma lei nova, né? Isabela, a redação, ela deixa margem para interpretações, né? A gente, como Cláudia falou, está observando a acomodação de como essa lei vai ser aplicada no judiciário, né? As decisões que dela vão surgir. Mas, na minha opinião, eu reitero, eu acho que a necessidade surgiu de um contexto social que enfrentamos, de índices alarmantes de violência, mas o 1584, ele já permitia que tanto a mulher vítima de violência doméstica ou familiar requeresse a aplicação da guarda unilateral em casos que essa violência estivesse presente, especialmente vindo a prejudicar a integridade física e psíquica da prole, assim como também pedir a restrição de uma convivência paterno-filial. E o juiz também tinha meios para realizar, através de decisões, essa convivência mais restrita, assim como também fixar a guarda unilateral. Mas veio a lei. E a lei, ela vai viabilizar de forma mais, digamos, segura, né? Para que o juiz possa fundamentar nessa lei, né? Decisões desse tipo. Não tenha dúvida. Mas, por outro lado, também, sempre surgem aquelas dúvidas de que se isso não vai fomentar aquelas situações de decisões assodadas, né? Em que algumas, alguns casos, algumas mulheres podem vir a demandar isso aí de maneira um pouco prematura, né? Então, assim, situação, é caso a caso. O direito de família é causuística, né? A gente sabe que situações como essa já existiam antes e vão passar a existir agora. Então, a necessidade do juiz analisar caso a caso, com muita cautela, com muita passimônia, dele analisar bem a prova que fundamenta um pedido desse, na minha opinião, permanece. Assim como antes, havia a necessidade do juiz analisar e fundamentar bem. Então, é um boletim de ocorrência, é uma prova unilateral? Então, o juiz tem que verificar se ele vai deferir em razão de uma prova incipiente, ou não, ou se é uma condenação que já houve. Então, toda essa situação que envolve momentos processuais distintos, né? Então, cada caso, de fato, em direito de família, é um caso. Então, eu acho que... Mas a necessidade que havia, na minha opinião, ela continua a existir. Certamente, Vlad, o papel dos atores do judiciário é que tratando de litígio, esse litígio, vai ser cuidado na justiça, no poder judiciário. Doutora Cláudia, e a diferença da violência doméstica, na lei está escrito violência doméstica ou familiar, você pode explicar essa diferença e já entrando no caso que foi recém-divulgado, o Ana Rickman, por exemplo? Sim. É uma diferença muito sutil, né? Sutil. Tem que ter muita sensibilidade, né? Para fazer essa diferença. E aí, essa pergunta muito oportuna, e a gente fica analisando ali para o juiz observar essa colidência de direitos, direito da mulher, direito das crianças e adolescentes, não é? E sempre o norte que a gente precisa é o princípio do melhor interesse da criança. Isso. Uma situação. E do adolescente. Uma questão, porque é para tentar resguardar o direito de cada um. Então, essa violência doméstica ou familiar, que a lei faz, o legislador trabalha um ou, e ele não faz isso de graça, lógico. Então, assim, eu acho que é o contexto que a Vládia falou aqui, geral. Sim. Observar como é que aquela situação se apresenta, se existe essa colidência. Quem está praticando essa violência. E quem está praticando essa violência. Quem foi o destinatário da violência. Esses detalhes. E o que eu achei interessantíssimo nessa legislação nova é que ela traz a essência do Código de Processo Civil, porque a lei também vai afetar o Código de Processo Civil, afeta o Código Civil e o Código de Processo Civil, que é justamente o contraditório. Porque os juízes, eles despachavam, sim, em situações, já como você muito bem falou, o Vládia aí, na situação de violência doméstica, pode afetar, ele não estava concedendo. Ou, às vezes, por a guarda compartilhada ser compulsória, ele estava concedendo, independente dos pais estarem em acordo. Também tem esse outro extremo, né? Extremo, entendeu? Exato. E essa lei vem justamente para regulamentar isso aí. ele vai conceder a guarda quando ele fizer o contraditório. E olha como é interessante. Lá no início do processo, ele vai chamar, vai inquirir, perguntar. É interessante o que a Cláudia falou, né? Ela pegou um gancho bom aqui. Porque logo quando entrou a lei de 2014, a gente foi para um extremo. Sim. Que era a de guarda compartilhada compulsória. Então, parece que, independentemente da situação, passou-se a ter uma espécie de linha de produção no judiciário de que a guarda era compartilhada. A guarda aplica, 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 aplica. E aí a gente volta para aquela necessidade de uma causa uísca. E, óbvio, que advém de um contraditório. Um contraditório exauriente. Então, verificar se, de fato, era o caso de se aplicar a guarda compartilhada porque a guarda unilateral, ei, não deixou de existir. E nós, advogados, tínhamos que ficar, né, chamando a atenção para que a guarda unilateral fosse, sim, aplicada em alguns casos ainda que residuais. Me parece que agora o movimento é outro. A gente vai lá para o outro extremo. Vem essa nova lei. E aí, ao menor indício de que há uma violência doméstica ou familiar, vai ser aplicada a guarda unilateral. E aí, em alguns casos, talvez, a advocacia tenha que fazer o inverso. Tem que dizer, opa, peraí, não é bem assim. Vamos também aplicar o contraditório, um contraditório bem feito para que a gente analise todo um contexto, caso a caso, e talvez não seja o caso de se aplicar a guarda unilateral. Ou em se aplicando que a convivência paterno-filial ela não reste prejudicada, suspensa ou restrita. É muito bem colocado. Então, muito interessante, só aqui complementando o que Vládia falou, é justamente trazer a essência do Código de Processo Civil trabalhando com o contraditório. Então, é o equilíbrio. Isso não quer dizer que o sistema está rejeitando guarda compartilhada muito pelo contrário. Ele está mantendo, mas ele está conferindo se existem esses fatores que podem fazer com que ela não seja aplicada. Mas está dando essa oportunidade para o outro. E quando ele fala de indício, ele fala de indício, não indício aleatórios, indícios pertinentes, vinculados. Reais. Reais. Então, isso é muito importante para a gente nesse momento. E existem várias concessões de guarda compartilhadas sem... E eu vejo, porque sou uma... Vamos dizer, fã do protocolo de gênero, de julgamento sobre perspectiva de gênero, porque isso, logo no início do processo, chama atenção para o julgador e para todos que vão compor aquele processo se vai fazer o recorte dessa lente, porque faz com que o processo seja visto de forma diferente. Sim. Então, é muito importante. Parabéns. Eu acho que essa lei... Parabéns ao Brasil por essa lei. O caso da apresentadora que está sendo veiculado na mídia é algo que faz parte. A gente falou aqui desde o início. A maioria dos processos que estão lá no Maria da Penha, medida protetiva, eles são pertinentes, são reais. Entendeu? A gente não pode tirar um case que se utilizou de forma errónea e equivocada a lei Maria da Penha para interferir... Na estatística, a maioria que procura realmente está pedindo. Tem base. Porque tem o fator violência. Justamente. Tem que trabalhar com dados. Tem que trabalhar... Os dados dizem isso para a gente. E mais uma vez a gente volta... É verdade. E mais uma vez a gente volta para a questão da casuística do direito de família, mas também analisando as estatísticas. E falando de análise, eu achei superinteressante o que vocês colocaram agora, porque percebemos a importância da análise da lei no tempo, do estudo da lei no tempo. Então, vejam que em 2008 surgiu essa lei da guarda compartilhada para dizer o que era a guarda compartilhada, porque ninguém sabia o que era isso. A gente conhecia mais... A gente, digo, o brasileiro comum do povo, de forma geral, ele só entendia que 80% para 90% da guarda era para a mãe no Brasil e ponto final. E era isso que o juiz dava na justiça. O pai... Filho tem que ficar com a mãe. Filho é da mãe. Isso. E tem que usar esse processo. E foi preciso editar uma lei em 2014 para ser promulgada em exercício para 2015 para dizer praticamente o mesmo que a lei de 2008 dizia. Mas por conta da atividade judiciária ainda não aplicar tanto entre 2008 e 2014 surgiu a lei de 2015. Então, veja as transformações que o Instituto da Guarda tem tido agora ainda mais com essa transformação em que numa evolução aparecem leis esparsas e aparecem leis esparsas de inúmeras naturezas não só a Maria da Penha como aqui quando a gente fala de guarda análise do menor lei Menino Bernardo outras leis que surgiram Henri Borel isso tudo para mostrar se eu estou falando do direito da mulher análise da condição dela naquela situação em que está sendo solicitada a pedida o que está sendo tolhido da criança igualmente e aqui na guarda a nossa responsabilidade é gigantesca como profissionais operadores do direito de família porque nesses casos a gente vai estar protegendo nos que houver realmente constatado a mulher e a criança ou adolescente e o direito de família ele se torna ainda mais dinâmico porque eu até um dia desse estava comentando a gente está trabalhando de forma triangular a gente está trabalhando em vara de família a gente está trabalhando em vara de violência doméstica a gente trabalha em vara de infância e às vezes com repercussão no próprio direito penal dependendo da situação em relação ao menor ela tem esses então o profissional do direito do direito de família ele está hoje nessa conexão com várias vertentes e várias abordagens sobre aquela família multifacetado sobre aquela família aquela família vai envolver um trabalho por isso que a perspectiva tem que ser ampla holística porque elas vão estar lá conversando sem dúvida olha o papo está muito bom a gente poderia passar uma tarde aqui em BH ainda mais aqui para comer um queijinho e tomar um cafezinho um pão de queijo de leite mireiro muito bom estamos sendo muito bem recebidas muito bem recebidas aqui na sede do IBDFAM em BH e o IBDFAM é esse instituto que moderniza o direito das famílias brasileiras e o direito das sucessões que tem estado atento às transformações da sociedade das famílias brasileiras e o IBDFAM é essa instituição que vira uma família entre nós e que transforma essas famílias através de cada luz porque cada associado do IBDFAM cada membro do IBDFAM é uma luz e uma esperança para aqueles que os procuram e é isso que eu vejo que tem muito da essência do IBDFAM em cada colega do IBDFAM e bedermano assim nos chamamos que eu conheço ao longo dessa jornada no direito das famílias de sucessões eu quero agradecer imensamente a presença de vocês e dizer que aqui eu estou com amigas e com a família que a gente escolhe Vladia no caso uma grande amiga que o IBDFAM e a UAB me proporcionou e doutora Cláudia inclusive é minha mãe então grande inspiração no direito de família no Piauí para mim e foi uma das razões além de toda afinidade que eu tenho na área para escolher o IBDFAM eu sempre vi o trabalho dela que ela fazia no Piauí e faz até como instituição IBDFAM e na sua advocacia e eu quero passar para cada uma de vocês os seus momentos finais de agradecimento também para mim para mim é nossa é um momento especial de estar aqui na sede do IBDFAM o coração do IBDFAM que é BH que é Minas e o que é que nos move o instituto está cada vez mais sedimentado e eu acho que um dos sentimentos que mais me chama a atenção agora nesse momento que a gente vai é paixão nós temos paixão pelas pessoas paixão por lutar pelo direito das pessoas paixão por igualdade paixão por diversidade sabendo que cada uma tem seu direito tem seu direito de existir de ser como quiser o IBDFAM é um instituto empático eu cresci com o IBDFAM e eu parte do que eu sou não falo metade não porque metade a gente limita então parte do que eu sou eu sou IBDFAM então eu quero agradecer demais a todos os membros do IBDFAM nossos amigos IBD manos porque realmente é um momento emocionante de estar gravando esse podcast e ao lado de Rodrigo Rodrigo e ao lado de Vládia essa mulher fantástica essa mulher que é uma estrela uma estrela brilha brilha demais sabe ilumina você tem esse dom de iluminar tem pessoas que tem esse dom você tem você contagia e eu vou não vou falar da Bela Bela aprendendo com a minha filha e saber que ela segue esse espaço sabe acreditando nas pessoas isso aí isso pra mim é importante demais me alisa bom eu então aqui muito lisonjeada com as palavras até um tanto quanto emocionada pra mim é felicidade porque se familiar afeto eu tô em família eu tô em casa tanto por estar entre vocês duas aqui que sempre me acolheram nessa caminhada pra mim Cláudia é uma referência porque se hoje eu estou ocupando o cargo de presidente da Comissão Nacional de Família no Conselho Federal Cláudia me precedeu de forma magnânima representando o Nordeste representando as mulheres as advogadas né então pra mim é uma referência na qual me inspiro então pra mim é uma honra Cláudia não só dividir esse podcast com você mas também trilhar passos que antes foram trilhados por você e tentar honrar né toda a jornada que me precedeu Isabela então é uma querida um presente que o Conselho Federal me deu nós estamos hoje irmanadas né dividindo todo um trabalho cada uma nas suas comissões e as experiências da advocacia de família e de sucessões sendo IBD hermanas e estamos aqui no coração do IBD Funk em BH já aproveitando a oportunidade agradecendo ao Rodrigo pela gentileza de ter nos acolhido aqui pra discutir um tema tão instigante um tema que falou de transformações porque o direito e mais ainda o direito de família é isso é transformação ao longo do tempo e eu acho que o IBD FAM ele é um instituto que muito bem representa essas transformações como um instituto que tá sempre na vanguarda na vanguarda de todas as questões de família de sucessões sempre defendendo causas humanitárias sempre acompanhando essas mudanças os influxos do tempo que se refletem no direito de família então eu sempre abracei a ideia de ser IBD hermana justamente por esse posicionamento do nosso instituto e não poderia ser diferente então pra mim só felicidade de estar aqui e agradecimento obrigada é verdade quantos ensinamentos e aqui um agradecimento coletivo ao IBD FAM no nome da pessoa do Rodrigo da Cunha Pereira nosso presidente nacional do IBD FAM e pra finalizar hoje nós fizemos um passeio em toda a sede e eu fiquei muito emocionada por ter visto o auditório aqui do IBD FAM sede com o nome do nosso saudoso Zeno Veloso eu não poderia deixar de falar isso e também em memória de Cristiano Chaves aqui eu vou pedir pra gente pensar um pouquinho sobre essa perda inestimável que nós tivemos no direito das famílias que também era IBD Hermano e vão continuar nos nossos corações nos nossos pensamentos nas nossas atuações porque como eu falei nós somos luz e nós somos essa fonte de transformação da sociedade para melhor esse é o objetivo do IBD FAM muito obrigada podcast IBD FAM por hoje encerrado até a próxima o IBD FAM o IBD FAM o IBD FAM o IBD FAM o IBD FAM